Fiz da loucura o meu exinto Lamento não poder mudar essa neurose Odeia meu sexto sentido, te encontro bem longe Fiz da cabeça um labirinto Há tempos não tolera os seres na volta Mas não se apavora quando me tromba Paranoico com o ferro na chama Manhã é paga, situação tá delicada E como há vários dias com a cabeça estagnada Não adianta ter a piama, tem meu psiquiatra E a regra e já sabia que no fim seria queimbrada Retira tuas palavras se for pra quebrar promessa Pra amassar qualquer bosta, fale besta, não me testa Sua escorre lágrimas, são gotas na compressa Contexto é ser sensato em terra de falso profeta Me ama, mas não deixa eu cagar na sua cabeça Antes que o mundo acabe, baby, sumou a podreza Carata e a sanidade, eu grito e tiro a camiseta Vim pra contar vantagem, vários peixes na cadeira Multiplicando notas e eu nem falo de dinheiro O acertaram no tom, eu fiz do tune rotineiro Valente vai de cluque, o aperta a voz no pelo Acerto em qualquer caso de brinde, um beijinho no grilo Pessoa de um copo d'água, apelativo Transformo de caráter com cateter, faço estrago Eu sigo afogando mágoas, sem ter motivo Psico, sociopata, abusivo, nem me faz Fiz da loucura o meu recinto Lamento não poder mudar essa neurose Rodeia meu sexto sentido, te encontro bem longe Fiz da cabeça um labirinto Há tempos não tolero seres na volta Mas não se apavora quando me tromba Paranoico com ferro na cinta Pronto pro estrago com pente de treta Não subestima, nunca questiono uma carnificina Não se aproxima, área restrita Pelo sossego larguei minha família Grande família Cuspe no prato e suplico a presença Sou tipo endorfina, ápice da vida Não me calei quando os sons berraram derrota Tempestade em copo d'água Sigo afogando mágoas Cabeçado, sociopata Tá na dúvida, se mata Tá na dúvida, se mata Tá na dúvida, se mata